Alunos, professora Cleidiene, hoje nós vamos realizar mais uma aula de matemática. Vamos fazer as nossas correções das atividades do capítulo. Nós estamos fechando o nosso capítulo do nosso livro de matemática. Mas primeiramente, como é do nosso costume, a professora vai ler uma passagem bíblica que está no livro de Salmos 119. Eu vou ler apenas o verso 1 que nos diz assim. Bem-aventurado os que trilham os caminhos retos e andam na lei do Senhor. Alunos, o que que essa passagem nos mostra? Essa passagem nos mostra que nós temos que fazer a vontade do Senhor, cumprir os seus estatutos. Porque só assim o Senhor irá nos ajudar nas nossas dificuldades. Porque nós estamos retos nos caminhos do Senhor, fazendo a vontade dEle e cumprindo os seus estatutos. Alunos, quero fazer uma pergunta. Vocês sabem como que nós descobrimos quais os estatutos do Senhor? É lendo a palavra de Deus. É lá que nós vamos descobrir qual a vontade do Senhor. O que que Ele deseja que nós façamos. Alunos, página 276, 276, nós vamos realizar juntos atividades do capítulo. Lembrando que são conteúdos que nós já estudamos e nós vamos realizar essas atividades juntos. Então, vamos ler juntamente com a professora? Atividades do capítulo. Primeiro, responda aos itens abaixo sem usar a calculadora. Depois, use a calculadora para conferir. Alunos, nós já fizemos atividades anteriores com o uso da calculadora, para que nós possamos conhecer a calculadora. Agora, nós vamos realizar essas atividades e em seguida nós vamos usar a calculadora para observar os resultados. A questão A diz assim, se você apertar as teclas 345 mais 100 e depois apertar igual 3 vezes, então qual será o resultado? Alunos, nós já percebemos que cada vez que nós apertamos o sinal de igual, ela vai fazer a operação novamente, né? Então, qual que é esse resultado, alunos? 645. E depois apertar igual 4 vezes, então qual será o resultado? Alunos, vocês façam essa atividade e em seguida vocês utilizem a calculadora para nós observarmos os nossos resultados. Qual o resultado que meus alunos encontraram? O resultado foi 300. 300. Questão C, se você apertar as teclas 13 mais 10 e depois apertar igual 2 vezes, então qual será o resultado? O resultado, alunos, 2 vezes nós sabemos que vai repetir a operação que nós já havíamos feito, então 1.690. A questão 2, resolva as divisões abaixo e contorne o resto. Então, nós vamos agora resolver as divisões. Quando nós vamos fazer a operação na divisão, o que nós vamos olhar primeiro? Se o número do dividendo é maior ou igual ao divisor. Porque se ele não for maior e nem igual, nós vamos ter que juntar. 6 é maior que 3? Sim, 6 é maior que 3. Então, 6 dá para nós dividirmos por 3. Alunos, a professora vai fazer essa operação nessa folha, porque o resultado é um pouco extenso e o espaço do livro é pequeno. 6.998 dividido por 3. 6 dá para dividir por 3? Dá porque é maior. Então, 6 dividido por 3. Qual que é o resultado, alunos? O resultado é 2. Agora, 2 vezes 3. 2 vezes 3 são 6. Agora, nós vamos subtrair. 6 menos 6? Nada. Nós já resolvemos a questão do 6. Agora, nós vamos baixar o 9 e resolver a questão do 9. 9 dividido por 3 são 3. 3 vezes 3 são 9. Vamos fazer a subtração. 9 menos 9? Nada. Agora, ainda temos mais outro 9. 9 dividido por 3, nós já sabemos, né? 3. 3 vezes 3 são 9. 9 menos 9? Nada. Nós já resolvemos do 6, do 9, do 9. Ainda está faltando o 8. Então, vamos resolver do 8. 8 dividido por 3. Alunos, vamos sempre lembrar que o número que nós colocarmos no quociente multiplicado pelo divisor, ele tem que ser igual ou menor. Não pode passar deste número, do 8. Então, vamos fazer essa divisão. Nós já sabemos que 3 vezes 3, nós acabamos de fazer que deu 9. Então, nós já sabemos que não é 3. Então, vamos colocar o 2. 2 vezes 3. 2 vezes 3 são 6. 8 menos 6 são 2. Muito bem. Pediu para que nós circulássemos o nosso resultado. O nosso resto que é 2. Está aqui o número 2. Agora, nós vamos colocar aqui o nosso resultado. 2.332 e o nosso resto 2. Alunos, eu vou deixar a folha aqui que vocês podem pausar o vídeo para vocês observarmos como que a professora realizou essa atividade. A próxima atividade, a B. Olha só, 5.009 dividido por 5. Alunos, olhando o número 5.009 dividido por 5, nós podemos até imaginar que é difícil, mas é muito fácil. A primeira coisa é olhar se o número é igual ou maior. É igual. Então, dá para dividir. 5 dividido por 5.00. Nós sabemos que é 1. 1 vezes 5 são 5.00. Agora, vamos subtrair. 5 menos 5.00. Nada. Nós já resolvemos a questão do 5.00. Agora, nós vamos baixar o zero. Baixamos o zero. Deu para dividir? Não deu para dividir. O que nós fazemos quando baixamos o zero? Ou o número e não dá para dividir, alunos? O que a professora falou que nós temos que fazer? Ir lá no quociente e colocar um zero. Colocamos o zero no quociente. Agora, alunos, tem mais um outro zero. Vamos baixar o outro zero. Zero dividido por 5. Dá para dividir? Ainda não dá, porque zero é menor que 5. O que nós vamos fazer, alunos? Mais um zero no quociente. Agora, restou o 9. 9 dividido por 5. Agora dá, professora. Porque 9 é maior que 5 e é 1. 1 vezes 5 são 5. 9 menos 5 são 4. Olha só. O nosso resultado deu 1.001 e o resto 4. 1.001 e o resto é 4. Alunos, novamente a professora vai deixar aqui que vocês podem pausar o vídeo e observar como a professora realizou. Agora, vamos para a questão 3. Miriam caminha do trabalho para a sua casa todos os dias. Um dia, ela decidiu marcar quanto tempo ela demorava no percurso. Ela observou seu relógio de ponteiro quando saiu do trabalho e quando chegou em sua casa. Olha, aqui o ponteiro menor indica horas e está apontando para os 5. E o ponteiro maior, que indica os minutos, está apontando para o número 1. Então, nós sabemos que 5 e 5. Ou podemos dizer também, alunos, as 17 e 5. No próximo relógio, nós observamos que o ponteiro está apontando ainda para o 5. E o ponteiro da hora e o ponteiro dos minutos está apontando para o número 7. Então, alunos, qual que é esse horário, alunos? 5 e 35 ou podemos dizer também as 17 e 35. Quanto tempo, alunos, ela demorou 30 minutos ou meia hora? Alunos, página 276, agora nós vamos para a página 277. Alunos, página 277. Vamos realizar juntos. A professora vai fazer a leitura. Um caminhão de entregas pode transportar 422 engradados por viagem. A, quantos engradados ele transportará se fizer 3 viagens com o número máximo de engradados? Alunos, vamos fazer esta atividade aqui em uma folha para que a professora tenha mais espaço. 422 e quantas viagens? 3 viagens. Então, nós já sabemos que nós vamos multiplicar 422 vezes 3. Então, vamos fazer juntos? 3 vezes 2 são 6. 3 vezes 2 são 6. 3 vezes 4 são 12. Olha só o nosso resultado. 1.266. Então, 1.266 engradados. A questão B. Essa é a questão A. Agora, nós vamos fazer a questão B. Quantos engradados ele transportará se fizer 6 viagens com o número máximo de engradados? Nós já sabemos que o número máximo de engradados são 422. Agora, se ele fizer 6 viagens, nós sabemos que nós vamos multiplicar por 6, que é o total de viagens. 6 vezes 2 são 12. 6 vezes 2 são 12. Nós vamos elevar o número 1 das dezenas. 6 vezes 2 são 12. Com mais um, 13. Vamos elevar o 1 das dezenas. 6 vezes 4 são 24. Com mais um, 25. Olha o nosso resultado. 2.532. Então, o nosso resultado. 2.532 engradados. 2.532. Então, o que é que nós vamos fazer? 422 dividido por 2. 4 dividido por 2 são 2. 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, nada. Agora, nós vamos baixar o 2. 2 dividido por 2 são 1. 1 vezes 2, 2. 2 menos 2, nada. Agora, vamos baixar mais o outro 2. 2 dividido por 2, alunos. 1. 1 vezes 2 são 2. 2 menos 2, 2 menos 2, nada. Olha só o nosso resultado. 2.112. 2.112. 2.112 engradados. 2.112 engradados. 2.112 engradados. Agora, alunos. Vamos para a questão número 2. Vamos fazer a leitura juntos. Durante um dia, um motorista transportou 240 pessoas ao todo. A cada viagem, ele levou o número máximo de pessoas no carro, 4 pessoas. Quantas viagens ele fez nesse dia? Como que nós vamos descobrir, alunos? A questão 2A. Como que nós vamos descobrir? 240 dividido por 4, que foi o número de pessoas, 4 pessoas. 2 dá para eu dividir por 4? Não dá, porque 2 é menor que 4. O que eu vou fazer? Juntar. 24 dividido por 4, dá, alunos? Agora sim. Qual o nosso resultado? 6, porque 6 vezes 4 são 24. 24, agora nós vamos subtrair. 4 menos 4, nada. 2 menos 2, nada. Nós já resolvemos a questão do 2 e do 4, agora vamos baixar o zero. Deu para dividir? Não deu. Quando eu baixo o número que não dá para dividir, o que eu faço, alunos? Zero no quociente. Olha só o nosso resultado. 60 viagens. 60 viagens. Alunos, AB. Vamos realizar a questão B juntos. Qual é a quantidade mínima de viagens que o motorista deve fazer para transportar 280 pessoas ao todo? Olha só. 280 pessoas. Nós vamos dividir por quanto? 4. 280 por 4. 2 dá para dividir por 4? Não dá, porque 2 é menor que 4. Nós vamos juntar. 28 dá para dividir por 4? Agora dá, porque é maior. E qual que é o resultado que eu vou colocar de 28 dividido por 4? São... Qual que é esse resultado, alunos? 7. 7 vezes 4? 28. Agora nós vamos fazer o quê? Subtrair. 8 menos 8, 0. 2 menos 2, 0. Agora nós já fizemos do 2, do 8. Agora vamos fazer do 0. Vamos baixar o 0. Baixei. Dá para dividir? Não dá, porque continua menor. Quando eu baixo o número, que não dá para dividir, o que eu faço, alunos? Coloco o 0 no quociente. Olha só o nosso resultado. 70 viagens. 70 viagens. Alunos, a questão C. Se o motorista tivesse feito 30 viagens, transportando metade do número máximo de pessoas em cada viagem. Então, quantas pessoas ele teria levado ao todo? Alunos, a metade, né? A questão C. A metade de pessoas. Nós estávamos falando de 4. Então, se é a metade, vamos dividir? 4 dividido por 2. 2, 2 vezes 2. 4. 4 menos 4. Nada. Nós já sabemos, né? Esse resultado são 2. Agora, 30. 30. Vezes 2. 2 vezes 0. Nós já sabemos que todo número multiplicado por 0 é 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6. Olha o nosso resultado. 60 pessoas. Pessoas. 60 pessoas. Alunos, nós findamos as nossas correções das páginas 276, 277 atividades do capítulo. Beijos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Beijos, fiquem com Deus e até a nossa aula. Beijos, fiquem com Deus e até a nossa aula. Beijos, fiquem com Deus e até a nossa aula.